O milionário misterioso em uma mansão sinistra, palco de sete assassinatos, faz uma proposta a alguns estranhos. Quem conseguir passar uma noite inteira na casa ganhará um milhão de dólares. Hoje no canal vamos falar sobre o filme A Casa da Colina. Olá, olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje no canal vamos falar sobre o filme A Casa da Colina. Ele é de 1999. O longa tem a direção de William Maloney, de Medo.com. Com o roteiro de Dick Bibi, de A Bruxa de Blair 2, O Livro das Sombras. A produção é uma refilmagem do longa A Casa dos Maus Espíritos, de 1958. Na trama, um excêntrico e milionário empresário do ramo de parques de diversões, Stephen Price, que tem um casamento instável com Evelyn, que resolve comemorar seu aniversário numa imensa mansão em Los Angeles, abandonada há décadas, que no passado foi um instituto psiquiatra para criminosos doentes mentais, servindo de palco para as atividades macabras do sádico e perturbado psiquiatra Dr. Vanna Kutche, que realiza experiências em seus pacientes, alegando serem tratamentos para esquizofrenia. Em 1931, uma rebelião dos pacientes resultou em um incêndio, que acabou numa enorme carnificina, dando fama de maldito para o lugar. Com os espíritos atormentados vagando à procura de vingança, Price aluga a casa, uma magnífica torre que fica no alto de uma colina, através de um herdeiro do imóvel, o Watson. Price, um cara histérico, estressado e irritante, que revela que o local está amaldiçoado por causa de seu passado misterioso e sangrento. Um empresário convida cinco pessoas totalmente estranhas entre si, oferecendo um prêmio tentador de um milhão de dólares para cada caso consigam passar uma noite na mansão assombrada e sobrevivem a essa experiência assustadora. O grupo é formado por Preacher, o médico Dr. Donald Blackburn, a executiva Sarah Wolfe, o ex-jogador de basquete Ed Baker e a aspirante, a famosa e ex-apresentadora de TV Melissa Margaret Marr. É a blogueira da trama, né? Porém, os verdadeiros convidados de Price são outros e aparecem em seus lugares pessoas totalmente desconhecidas dele, formando assim o primeiro mistério da história. Pensando em se divertir, Price instala uma série de equipamentos na casa, com o objetivo de assustar os convidados para desistirem do prêmio milionário. Todos os truques são supervisionados pelo técnico Carl Schutter. Eles acharam que esse um milhão de dólares ia assim, vem assim, né? Facinho, né? Mas o que ninguém esperava era que a própria mansão guardava um segredo de uma maldição. O terror passa a ser real. As portas se trancam sozinhas e não permite a saída de ninguém, obrigando a todos a lutarem agora por suas vidas. Na Casa da Colina, o roteiro cria uma trama atraente com várias revelações, reviravoltas, suspense e tramas que se completam e assim mantém um certo interesse, destacado pela intensidade das cenas que envolve uma macabra entidade atormentada em busca de vingança. Bom, em determinado momento do filme, os protagonistas conversam entre si após descobrirem que não são os convidados originais para a festa. Tentando encontrar uma explicação para o estranho fato, o roteiro responsabiliza a casa, né? Porque mostra até que naquele incêndio acabaram sobrevivendo cinco funcionários do doutor, lá do doutor psiquiatra, a Vanna Cutch. Então, meio que liga que os cinco convidados seriam os descendentes destes funcionários. Mesmo o roteiro não se aprofundando muito na origem do mal que existe na casa, ainda assim a trama consegue manter o interesse pela história. Para mim, o maior defeito do filme é o final, né? É um final extremamente óbvio e previsível. Temos muitos clichês do terror, claro, mas o que se destaca são as atuações sólidas. Geoffrey Hershey, né? Ele está ótimo, dando vida ao empresário Price, né? A Fanky Jameson também, ela está maravilhosa aqui nesse longa. No fim das contas, A Casa da Colina é um filme que apresenta rápido sua proposta, tem bons efeitos práticos e cria uma atmosfera sombria. A trilha sonora também, ela é bem interessante. A trama, ela tem horror, assassinato, que começam de maneira simples, mas evoluem para o sobrenatural. Tem obras que a gente tem um certo apego nostálgico, né? E essa é uma delas. Eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti no SBT, Tela de Sucessos. Então, assim, eu assisti várias e várias vezes. E eu lembro como se fosse hoje. Primeira vez que eu assisti esse filme, mas eu senti tanto medo, sabe? O SBT nos proporcionou várias produções nostálgicas, né? E lembrando que também tem uma continuação do longa, De Volta à Casa da Colina. E, para falar a verdade, eu não curti muito, né? Não me apeguei muito, não sei. Eu prefiro esse primeiro. Não é uma grande obra-prima, né? Mas eu tenho um apego, assim, nostálgico muito grande por ele. Mas me contem aí, vocês já assistiram o longa? Vocês conhecem? Qual é a opinião de vocês? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem. Já sabem, né? Se inscreva no canal que não custa nada. Vai, beijos, beijos e até mais.